A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acima de tudo é uma janela sobre o nosso território, que é designadamente ao nível da gastronomia e de outros produtos de grande qualidade. Ao fim e ao cabo, uma mostra em que pegamos no concelho de Guayama, que é um pouquinho pior, e trazemos aqui a área do Porto. Então, depois, um conjunto de outros produtos, como o que se pode ver, artesanais, desde os reis, as compostas, os outros, o licor, o esporte da teixeira, as frutas, à volta da laranja, da pala, e depois os vinhos, onde temos, naturalmente, uma casta que é muito conhecida, que é o Avesso, que se exprime da sua melhor forma, exatamente no nosso território. Portanto, dentro dos Vinhos Verdes, temos uma surrogião de Guayama, onde, exatamente, o Avesso é a casta Rainha. E, portanto, tudo isso e muito mais pode ser aqui encontrado, depois, como uma componente muito grande, à volta também da animação, música tradicional. portanto, tudo é positivo para que as pessoas se dirigam aqui neste time de semana. Música Música Música